Se liga a tropa, o predador tá na área, segure-se quem puder, que a onda é muito firme. Bora a saúde, bora começar, mano! Bora detonar! Então bora aquecer, bora relembrar o tempo do moro, mas assim, ó! Toda ao vivo! Easy, 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 on the cut, on the cut. E aí, pume da fariagem! Vamos detonar, sol! Uma menina me ensinou, quase tudo que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei, ela fazia muito... Sobrenome de G. Boutique! A garçã Boutique do King Gumbel! Sempre ao lado dela, eu não tinha um... Vai lá meu parceiro, Rafa MB! Mas de hoje tá que eu sou... Júnior! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. E não quis me separar, ela também tava feita... Vai meu parceiro, Buzo! Por isso agora... Hashtag com a gente no pub, valeu! Eu me agarrava... Ao lado, né mano? Eu não tinha... Ao lado! E eu dizia, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo, é cedo! É só pra liberar os melhores! Não meto a descrição na tua frente Sou capaz até de agir indiferente Sem falar de ti Oh, sim Te prometo não mochar tua camisa Não perder o teu amor sem te avisa Buminar variante assim E ninguém vai ver E aí? Se você está filmando Esse é o Maldi Contrapando Esse é o Maldi Contrapando Tô na galera chegando junto E quando eu quero viver? Manda, detumar, 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 detumar! E tava assim! Eu vou revelar um segredo Eu não contei pra ninguém Mas vou contar Se prometeu Tô chato com certo, mano! Gabriel A fase que eu caminhei Caminhei com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Bora, Rai! Eu vou fazer uma de cara Já, já! Vamos tocar de tudo! Não pode bagunçar Não pode bagunçar Olha a fera por ali O mais é o que é assim! Vem pra resenha mais poderosa É pra endoidar, pra endoidar Tá pra endoidar com o Rupi Boy Bora começar a endoidar! E aí, Mara, para, desce! Tempo de buru, mas era assim! O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era o meu Esqueça, baby! Baby, esqueça, esqueça, baby! Bora que tá começando, velho! O meu príncipe encantado desapareceu O minha amiga Luana Se brincando Mami nova, a vareja assim O meu príncipe encantado Sucesso! E aí, Adailton! Adailton Silva Sonhava com o JP! JP! E um dia ele vinha, o vídeo é do caminhão E lembrava que vinha seu cavalo Jota som, pra viver até na noite Jota som, sonhava mas era uma fã Sonhava correndo pela praia Sonhava com lindo e belo homem, lindo e belo homem Me meti numa grande ilusão, machuquei meu coração Chega de desejo, agora curti, sonho, chega Não, não, não tremendo, vacilão, não dá O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era Romeu Esqueça, baby, esqueça, esqueça, baby O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era Romeu Esqueça, baby, esqueça, esqueça, baby O meu príncipe encantado desapareceu Banda aos brotes E a Anhora, a maior refém Patrocínio mais do que fechado O meu parceiro Wallace Souza No chute da sorte Homem que comanda Com górdia do Pará Desapareceu O meu príncipe encantado desapareceu O meu príncipe encantado não era Romeu Esqueça, baby, esqueça, esqueça, baby Me enrola Olha o batidão vai pegar fogo Pra começar a aquecer, mano O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando Bora, Balzó, bora que a gente vai até quatro da manhã Ninguém tem nada a ver, todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim Vamos socar de tudo O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Não dá mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer Pensei pra mim o melhor Já lutei, não deu em nada É sucesso, é sucesso pra todo mundo Já passei dias e dias Tentando te esquecer Agora estou perdido Bora, Brução, desgana o papo, vem Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que deixou em mim É o Rodolfo na parada, brother Se o tempo vai apagar Essas feridas de amor Tudo que deixou em mim É o Rodolfo na parada, vai virar Banda AR15 Só acho que marcaram, mano Gabriel Salsas Gabriel Salsas E aí, Vera, com a parada Ela já confirmou presença No aniversário do Gabriel Salsas Confirmado o caminhão Jota Som Jota Som Jota Som O show do momento está aqui Jota Som Vamos lá, Marxão Vamos lá, Marxão Bora, Bozão, bora, Bozão Vá, Bozão Vá, 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 Vá Vá, Vá, Vá Preparando o Mãe do Sol Gabriel Salsas Você está na resenha do Sound, papai Bora, meu parceiro, Rafael Crocodilo Divulgações Rafael Crocodilo Divulgações Are you happy? Let me protect you Are you happy? Yeah I'm just Let go Eu sou o lobo mau O que você vai fazer? Vou comer, vou comer, vou comer O que você vai fazer? Bora Bruno! Vou comer, vou comer, vou comer Bora DETOMA Pra casa, na cama Tirando a roupa toda Pra casa, na cama Tirando a roupa toda Vamos acima lá Hoje a gente enlouquece Vou curtir o melo de você Vem comigo e faz a festa Olha que moral Você dança, eu faço mal Com seu corpo esculturar Vou soltar Já já toque a tua aí, viu? Na feira eu vou pra bagaceira E você tá cansada de pagode Dança miudinho Vem no sapatinho Agita no refrão E se sacode Continuando, balançando Bora Bora DETOMA Que bagulho tá doido Bora DETOMA Bora DETOMA Bora Bora DETOMA Vem no sapatinho Bora começar os trabalhos, né Vera? Olha o Alex chegando Pro fumo de delivery Só na banha, na moral Alô Ivan do Face Te aguardo aqui Ivan Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar Naquele lugar Não importa Vesão perto até Eu voltei Eu vou pro cima Jota Som Segura a onda O caminhão Jota Som tá chegando Em Mosqueiro Não chora Lá no sítio do Angelo Hoje pede Dia 15 de maio Sem mas troquei O aniversário do Gabriel Saúde, viu gente? Amaram pra mim Quem foi? Eu não sei Me entreguei Todo mundo convidado Hoje pede Meu bem Eu rodei Mas troquei Foi tirar e viria Sempre que eu caí Eu me levantei Me entreguei Mas enquanto isso Vamos recordar Só um pouquinho assim Pra mexer Pra virar Pra relembrar O som Arthur Elétrico O Reboleison O Reboleison O Reboleison O Reboleison O Reboleison O Rebola pro papai vai O Reboleison O Reboleison O Reboleison O Reboleison O Inconfundível O Borabazão Ao lado Gabriel Salvo É a resenha E uma, meu amor O Lado diz que quer ficar com você Desesqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam Bora, Leandrinho Paga uma aí, brother A cavera tá em casa E aí, Alex Quantas hoje? Bolsa recheada hoje, papai E amanhã Tem Muruba Beach Gabriel Salvo de Lucas Pressão Faz o pagodão do Moleque Sossache Ao lado do Asa Delta Toma, 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 toma Vai ser assim, ô! Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Elson E Juninho Pop No águia vou dançar No águia você vai curtir os melhores sucessos E aí, Lili Go! No arrasta povão Olha o rock, moleque! Dá só pra voar O águia Tô no pop E vou fazer o S Com DJ Elson E Juninho Pop Vamos lá! Tô no águia Tô no águia Vai, tchau e vence Vê se me esquece Mola, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala Pra mim já deu, agora vai, vai, vai Eu não mereço um homem assim tão ruim Cabo não dá Não, não, não pode vazar Vê se me esquece que eu já tinha Mola, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, ulalala Vamos tocar de tudo Na hora Não te base, não te base Banda M5 Vamos que as suas melhores assinam a pub O meu desejo É com fogo Que arde sem fim Ele é tão longo Que eu nunca, nunca senti Tu és a mulher O meu coração Oh, Isabela Oh, Isabela Isabela Tu és meu sono És a minha paixão Oh, Isabela Banda M5 É o amor É o amor Mais belo e sincero Que nunca, nunca, nunca senti O meu desejo Que se chama por mim Que se chama por mim Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra De que estou aqui E o meu amor E o meu amor Está pronto pra ti Oh, Isabela Isabela Tu és a dona do meu coração Agora, prepare-se Prepare-se Uma energia surreal Concentrada em um só lugar Um contagiante sincronismo Entre você e o DJ Que faz diferença O inconfundível DJ Gabriel Sound Chegou Uma verdadeira adrenalina Onde ninguém fica parado Aqui está formado A resenha do Sound Preparem suas emoções Porque a partir de agora A apresentação do inconfundível Está no ar Abre a boca do animal Fecha a boca do animal Abre a boca do animal Fecha a boca do animal Deixa nos punhinhos Que ela gosta Bora começar a aquecer tudo assim Que doida O codilo ele vai morder de frente E depois eu que vou te morder de Peraí, peraí Que o mago ele vai começar a pipoca E bora detumar, 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 detumar Outro abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Outro abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia O rapazogra é parado, mano DJ Gabriel Sound Capitão de areia Bora que o bagulho vai doidando Vai doidando Bora meu parceiro Bora pra pra cima Toma Bota pra endoidar Bota pra endoidar E DJ tá louco E não pode parar 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 Não pode parar Vai E noite a morrer Vira 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 Toma Pum da variante Vira Vira Sente só como é que é É tudo show É tudo show Mora que a gente vai detonar Pra toquear pra vocês É tudo show Mora que o bagulho vai ficar doido Eu assim Eu fico show Olha o bagulho vai doidando Vai pra cima Que o bagulho não pode parar Calma aí Deixa eu tocar Fresco Foda que ele é meu amigo Mas não tem nada a ver contigo Até os anjos já cantam nosso amor Só você não acredita Ficar nessa insegurança Todos já sabem Se a panela é ou a tampa Até nas cartas de tarô Já dizem que isso é amor Vamos sair daqui Escolha algum lugar Pra nós dois Só nós dois Deixa eu te amar Deixa eu te amar Só nós dois Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua Você na rua Eu em casa Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, varada Tapa, tapa, varada Vamos gostei, vamos brinquear Varada na raba Machuca, machuca Só um pouquinho, assim, ó Tapa, 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 varada Tapa, tapa, tapa Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Amόla Por favor, amiga Tapa, ponto, vaya Música Esperando a estreia Toma, toma É o Zona Curo O original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê E amanhã tem Murubasmite E você quiser curtir E ver o repá Só cheguei amanhã lá no Murubira Ao lado do Asa Delta Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zona Curo O original Você pode me ouvir Abre o saldo e vai Deixa confidencial Fica Fica comigo Deixa confidencial Vem pra resenha mais poderosa Do Estado do Pará Liga Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar o chá vendado Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma Vapo, vapo Toma rebolado Toma, toma Vapo, vapo Se ligar dentro Toma, toma Vapo, vapo Toma esculagem Toma, toma Toma Vai beber, me pede pra fazer. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Personra! Vai beber, me pede pra fazer. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Aquelas paradas loucas que eu faço com você. Fica pra mim, vai! Não tem dia, não tem hora e nem lugar. É na cama, é no chão. Vai no sofá. Quando quiser me usar, me chame, eu vou, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro, chama na pressão dos paredões Alô, Mari Fernandes, isso é marzinho sensação É pra mim, não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Fala, Bruxelles, meu parado, vai Eu tô na caixa que você sabe, eu tô na cama Não vai me esquecer, aceita, não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão mal, essa superação digital É stories sorrindo, stories bebendo, stories bebendo, stories bebendo É mais stories bebendo que não sei o que É stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, dorme chorando E é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme chorando, dorme chorando Tô lá pro Salge Vera dos Rock agora, né Amanhã ela vai estar lá no Murubas Beach Com o Gabriel Salge E quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Olá, Bruxelles, vai Eu tô na caixaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita E você tá doando tão mal É papai Nessa superação digital Não é stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando E dorme o que? E dorme o que? E dorme o que? Eu tiro o vídeo Eu quero ir pra roupa Essa música é assim Eu tiro o vídeo Que música? Eu tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia É capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia É capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia É capitão de areia É capitão de areia É capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia É capitão de areia 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 Vamos assim no pub da variante É o pijero apaixonado que tu quer E aí, bebê? Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando o cabelo Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Cheio de avião A cidade que invadiu o Brasil Ericklande Explodiu É no passinho do debochado Debochado No passinho do debochado A pesadinha debochada Debochada Não gosta da minha cara Do meu jeito do debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Ela flexou na tcheca O bonde tá aí Hoje vai rebentar com ela Olha estranha aí Vai safadão Vai safadão E ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Ela flex Flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Ela flexou na tcheca Flexou na tcheca Deixa ela flexionar mais tarde É o tal de Brasil Brasil É o tal de Mas antes disso Vai dar PT Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer O que vai acontecer O que vai acontecer Vai dar PT Vai dar, vai dar Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar 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 Vai dar PT Levanta o copo Enche o copo Brubara, brubara Misturou tequila overwhelming Itaú Vai em brasas Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Uh! Ela vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dá Vai dar Vai dar PT Vai dar Sem ligar no palco Na CBD Vai dar Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai começar a misturar tudo Aqui o Gabriel Ságio do Caminhão Jota Som Jota Som Jota Som